Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de resistência dos materiais do livro do Hibbler, capítulo 1, exercício número 37. Vamos anunciado. O mancal de encosto está sujeito às cargas mostradas. Determine a tensão normal média desenvolvida nas seções transversais que passam pelos pontos B, C e D. Faça um rascunho dos resultados sobre um elemento de volume infinitesimal localizados em cada seção. Bom, então está aqui o mancal, ele quer saber a tensão média em B, em C e em D. Bom, então vamos falar de tensão média primeiramente. O que é tensão média? A tensão média dada pela letra σ é a força normal dividido pela área transversal da seção, ou seja, a área perpendicular à força normal. Então a gente precisa descobrir a força normal que tem na seção e consequentemente achar a área. Foi dado os diâmetros de cada seção, então a gente precisa descobrir quem é a força normal em cada seção. Então vamos começar primeiramente com o ponto B. Então a gente vai fazer o que? Vai vir aqui em B e vai aplicar um corte, tá? E vou reproduzir aqui. Vou pegar um lado da peça. Então eu tenho aqui onde eu apliquei o corte. O que eu tenho de força? Tenho 500 N aplicado aqui. 500 N e aqui no corte eu vou sempre colocar a força normal no corte, tá? Que é o que eu quero, né? Força normal é perpendicular aí à área. Aqui está a área de seção transversal, tá? Que aqui vai ser circular, né? Apresentando aqui para vocês enxergarem melhor. Assim. Então a força normal eu vou colocar de tração, ou seja, saindo do corte. Então aqui é a normal no ponto B. E aí eu realizo o equilíbrio somatório de forças em Y igual a zero. Para cima, positivo. Então eu vou ter menos 500 e vou ter menos NB. Isso é igual a zero. Então a gente tem que NB é igual a menos 500 N, tá? Deu negativo? O que isso significa? Significa que o sentido da força está errada. Ou seja, ela não pode estar para baixo para ter equilíbrio. Ela tem que estar para cima. É óbvio que isso tem que acontecer. Só que para a gente não se confundir se a força está de tração ou compreensão, tá? A gente faz dessa maneira, porque sempre saindo do corte é de tração. Se der negativo, significa que é de compressão aquela força, tá? Mas se você também quiser já colocar no sentido correto, aí ela vai dar positivo aqui. Só que aí na hora de você lembrar, você vai falar, ah, como que eu represento a tensão? Que é o que ele pede aqui, ó, depois, pegar um volume, enfim, tesimal. Ah, é de compreensão ou não? Aí talvez você olhe, está para cima e fala assim, ah, é tração e acaba errando. Então eu gosto de sempre colocar de tração e deixar que a conta me diga, me confirma. E aí eu sempre coloco aqui, compressão. Por quê? Porque está negativo. Agora pegando o elemento, né, ou calculando a tensão, tensão em B, vai ser quem? Vai ser a força, aqui eu vou calcular, pegar o valor positivo, 500 N, dividido pela área. Quem vai ser a área? Aqui tem 65 mm, a área de uma circunferência, que é π, vezes o diâmetro, que é 65. A², que fica milímetro quadrado, dividido por 4, tá? Então a gente vai ter aí que essa tensão em B vai ser igual a 0,151, vai ficar na unidade de newton por milímetro quadrado. O que é newton por milímetro quadrado? Newton por milímetro quadrado é megapascal, tá? Para deixar a resposta igual do livro, a gente vai deixar em quilopascal, ou seja, multiplica por mil, né, para diminuir do mega para o quilo. Então, desloca aí, é, 13 vezes a casa, a vírgula aqui, né, para lá, 151 quilo pascal, tá? Essa é a tensão média aqui no ponto B. E para representar, pega lá, desenha um pedacinho, tá? Seria infinitesimal, poderia fazer um cubo, mas é só assim 2D já dá. Eu sei que aqui está sofrendo com pressão, lembra? Então, está comprimindo a peça na intensidade de 151 quilo pascal. Isso é pegar aí, ó, faça um rascunho do resultado do elemento de um volume infinitesimal. Viesse, viesse aqui, pegasse um pedacinho, né? Só que eu não tenho força dos lados, então eu não preciso representar. Só tenho força comprimindo aqui na vertical. Então, apresento aí em 2D, tá ótimo. Agora, vamos aí para o C. Então, o que a gente faz? Corta lá em C. Ah, e que lado da peça eu pego? Debaixo ou de cima? Tanto faz, a peça está em equilíbrio. Tanto faz, é que você pegar a que tiver menos força, eu gosto de ir no mesmo caminho que a gente facilita. Só que aqui embaixo só vai ter uma, eu posso pegar a que tem menos força, vai ser a parte de baixo. Mas vamos falar de C, por enquanto. Depois a gente vai lá em D. Então, desenhando aqui, de novo, né? Aqui tem o corte. Aqui está o ponto C, tá? Então, o que a gente tem aí? Vamos colocar as forças. A gente tem 500 N. 500 N. E aqui, aqui em C, vai aparecer a normal de C. Aqui que a gente faz. Mesma coisa aqui em meia. Aplica o equilíbrio. Somatório de forças em Y, igual a zero. Para cima, positivo. E aí, menos 500, menos Nc, igual a zero. Portanto, Nc é menos 500 N. E eu sei que é compressão. Então, quem vai ser a tensão em C? Vai ser 500, tensão média, 500 dividido por π. Qual é o diâmetro? O diâmetro é 140 milímetros. Aqui em Newton, ó. 140 milímetros ao quadrado. Então, fica milímetro ao quadrado, dividido por 4. Calculando a tensão em C. Newton por milímetro quadrado, a gente já viu que é megapastal. Calculando, a gente vai achar 0,0325 megapascal, que é Newton por milímetro quadrado. Mas deixando em quilo, multiplica aí por mil, desloca aqui três casas. A vírgula fica 32,5 quilopascal, kPa. Tá? Fazendo o esboço aí do elemento infinitesimal. Pega aqui, eu descobri que é compressão. Então, assim que está acontecendo, está sendo comprimido em 32,5 quilo pascal. Bom, isso daí é a letra C. E agora vamos para aí um ponto D, né? O último corte. Aqui vai ser o ponto D. Tá? E aí, a gente pega tudo que está aí em cima? A gente pode pegar tudo que está aí em cima, só que aí a gente vai ter que desenhar tudo, né? Eu vou pegar a parte de baixo, que fica mais fácil para eu desenhar e encontrar equilíbrio. Tá? Então, para o D, aqui, ó, vou pegar a parte de baixo. Tá aqui, na parte de baixo tem 200 N, saindo do corte eu tenho ND. Aí, aplica lá a condição do equilíbrio, somatório das forças em Y igual a zero, para cima positivo. Então, o que a gente tem? Tem ND mais 200, igual a zero. Então, eu tenho ND menos 200 N, ou seja, também a compressão. Ou seja, dá para analisar e ver que toda peça está sendo comprimida, né? Aí que eu tenho a tensão em D, a tensão média vai ser os 200 N, dividido por π, o diâmetro é 100, 100² sobre 4. Aqui vai ficar milímetro quadrado, calculando a tensão em D, a gente vai achar 0,0255, vai ficar N por milímetro quadrado, que é megapascal, tá? Transformando em quilopascal, multiplica aí por mil, desloca a vírgula três casas, 25,5 quilopascal. Fazendo o elemento infinitesimal, a gente descobriu que é de compressão, na intensidade 22,5 quilopascal. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Por favor, deixe um comentário. Se puder, compartilhe com um amigo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.